Galera, vou mostrar para vocês ali, ó, mais um macetinho aqui, para você encostar a carreta em uma linha reta, por exemplo. Observe aquela faixa do chão amarela e observe que a carreta não está alinhada, certo? Eu vou fazer aqui, ó, para alinhar. Observe aqui o peito da carreta. Eu vou jogar para lá, ó, tá vendo? Tá, agora eu vou achar a distância que eu quero. Quando eu ver que ele está mais vindo lá na faixa, ó, tá vendo lá? Observe. Agora é o detalhe, ó, olha aqui na frente aqui o peito da carreta, certo? Observe vocês verem aqui, ó. Ele... Veja que ele formou tipo quase que um triângulo lá no chão, ó. Agora eu desfaço tudo para a minha esquerda, o volante para a esquerda. Observe o peito da carreta aqui, ó. Olha aquela linha amarela no chão. Vocês estão vendo que ela vai fechando, né? Quando você vê que ela alinhou ali, ó. Observe, ó. Bem na pontinha do peito da carreta. Ela alinhou ali, ó. Tá certinho com a linha lá. Passou um pouquinho, né? Ó, agora eu endereito de volta, ó. Aí é a hora de desfazer, ó. Desfaço para a direita. Observe. Onde vai estar aquele... A linha... Essa linha da carreta ali, ó. Do peito da carreta é que vai estar o eixo traseiro. Você vê que eu não tô vendo o eixo traseiro, né? Mas eu sei onde é que ele tá. Baseado no peito da carreta. Observe ali, ó. Agora eu vou alinhar ela aqui, ó. Tá vendo lá? Tá fechando o triângulo. Olha lá embaixo a soma do pneu, ó. Ó. Endereito. E pronto. Olha lá. A carreta tá em linha reta. Entendeu? Então você... Quer ver? Eu vou fazer o novo eixo traseiro. Vou botar ali, ó. Ó. Observe. Aqui na frente, ó. Aquela sombra ali preta, que é o peito da carreta. Quando você tá dando uma ré numa faixa, quando você vê que a ponta do peito da carreta deu em cima da linha amarela ali, ó. Tá vendo lá? Bem certinho em cima da linha amarela. Olha, ó. Eu endereito o cavalo de volta. Ó. Endereito. Ó. Espaço. Minha carreta vai estar retinho aqui, ó. Esse baseio aqui, ó. Pronto. A carreta tá alinhada, né? Beleza, galera? Macetinha, hein? Observe que em qualquer ângulo que você esteja com a carreta virada, atravessada, pra você obter o ângulo que você tem que tá com... Imagine o peito da carreta ali, ó. Você não pode imaginar... Você quer saber onde é que tá a traseira da carreta? Você tem que ver onde tá essa ponta do peito lá, ó. Tá vendo aquela faixa amarela lá no fundo? É onde eu tenho que me basear, ó. Você vai levando ela lá até a linha daquela faixa lá, ó. Quando você vê que ela tá em cima da faixa amarela, observe. Ó. Eu vou... Ó. Tá vendo que ela já passou um pouquinho, ó. Eu vou desfazendo o cavalo. Ali, ó, significa onde vai tá o eixo traseiro da carreta. Ó. Isso em meio fio, em qualquer coisa. Você vai alinhando, vai voltando, ó. Aquela pontinha que vocês estão vendo ali em cima da faixa amarela, é onde vai tá o eixo... Os pneus da parte traseira, ó. Ó lá. Tá vendo lá, ó. Observe. Ó. Ele vai tá correndo mais vermelhinho. Isso aqui é uma questão de quadro. Aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Agora é o endereito. Ele aqui, ó. Observe, ó. Tá vendo que eu vou puxar lá, ó. O endereito ele pro cavalo. Tá vendo? É onde você vai acertar pra carreta ficar retinha na parte traseira. Você alinha a traseira da carreta pelo pique da carreta. Aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá correndo bem em cima da faixa amarela, ó. Você não viu o eixo. Mas você se baseia pelo peito da carreta. Agora tá de ver a parte traseira, ó. Mas aquele eixo ali, ó. É que você se baseia em cima do peito da carreta. Quando você perde a traseira, ó. Olha lá, ó. Trouxe o peito pra cima da faixa. O endereiteio. Olha lá. O endereito ficou alinhadinho em cima da faixa. Utilizando, se baseando pela ponta do peito da carreta. É complicado pra quem nunca fez isso. Mas é uma questão de você treinar. São alguns bacetezinhos. Assim que você pode se basear quando você estiver fazendo uma manobra. Se tiver que atravessar a carreta um pouco. E você ter que alinhar reto. Você pode usar esse tipo ali, ó. Que você tem que manobrar a caixa. Que seria a carreta e não o cavalo. Então, esse peito da carreta ali. Ele vai te servir de referência. Pra onde você estiver alinhando a carreta. É pra ela ficar retinha. Observe que ela ficou... Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, ó. Pra vocês verem. Observe que ela vai ficar... Ela ficou alinhadinha na faixa amarela. É macetinha.